Bom dia, meninas e meninas, e cá estou eu outra vez para fazer uma receitinha também pedida por muita gente. Esta era uma receita que há 30 anos vendia com uma água na panha de óleo, as argolas durosas. Eu lembro-me no início do meu canal, lá de ver umas seguidoras que me pediam. Mas na altura eu tinha tanta coisa na cabeça, era tanta mensagem que recebei, agora não, as pessoas já se esqueceram de mim. Montes, agora nem sequer ao lado mudei, mas não me interessa. Também na altura era muito e não podia responder a toda a gente e eu gosto de responder às pessoas. Eu lembro-me que eu vou a uma seguidora que me pedia a argola de rodas, tempos depois outra me pedia e eu acabei nem fazendo. Mas hoje, hoje da semana está sempre assim fraco, eu vou aproveitar para fazer mais este sonho de Natal. E aqui a Tânia, eu tenho no canal a nossa receita de massa fiada, mas vocês sabem que eu não tenho laminadora. E a minha coluna, nem a minha broça, são só dobras para andar a puxar a nossa fiada. E então eu vou à Mocro e cumpro estas colocas e tem o mesmo papel aqui na Inglaterra, nos supermercados já puxada. Mas eu não gosto de ter puxada, porque às vezes vai muito feinha. Eu vou puxar este. Vou puxar meia placa. E já vou fazer uma receitinha aqui, que o pessoal vai amar ao nosso canal. Outra coisa que eu quero pedir, o nosso canal está aperto, chegaram o chatmailing, eu espero que até, eu dizia que era até dezembro, mas eu penso que até o fim de novembro estamos com sete mil subscritores. Continuem a partilhar o nosso canal, para a gente ir para uma receitinha. Não é por nada, é que incentiva a gente a continuar. Os canais, é como tudo na veida, quando a gente vê que as pessoas perdem a importância, que não estão vendo, porque vejam quantas mil pessoas são vestes, cada veida é visto. E há muitos que a gente, às vezes, está-se aqui meia hora, as pessoas espaiadas, e está-se meia hora a preparar um voido. E o que cá não leva muito tempo, que eu sou robo, ainda isto. Eu não faço aqueles vídeos profissionais, isto são vídeos caseiros. Portanto, não estou a... Mas sempre temos que preparar as coisas, e fazer as coisas com antecedências, e esperar que a cozinha esteja veseia, por causa do barulho. E é assim, olha, vocês arranjam um cortante, por acaso, isto é um cortante de biscoitos, um cortante de laser. Podem fazer mais pequenas, e o mais pequeno que eu tenho de laser é este. Portanto, eu vou fazer com este. Ah, outra coisa, que eu esqueci de me dizer, e já me estava a falhar. Vocês que deem algum poico na massa, Quando a massa não é veja, isto é uma massa veja, nunca foi, de corda. Ela tem muita força. E o segredo, o pai dessas não levanta a mão, tem que levar alguns pecos na massa. Portanto, eu vou pica-la, podem picar com gorfo, dá na mesa. Eu vou tirar, ok, umas argolas, e vou vir agora, ok, com um boico pastelero, estão a ver, um boico pastelero monoide, E isto aqui, vocês tentam encontrar este, porque eu já sei, muitas vezes, a parte da argola não só, olha, vocês cortam duas, três, estão a ver, podem fazer ela mais pequena, se vocês quiserem. E, vocês pegam-me um poico leite, e veem aqui e fazem isto, tiram toda a massa, isto às vezes o que dá mais trabalho é isto, podem tirar um a um, talvez seja mais fácil, e a mesma, e vai-se começar a hora, que isto às vezes é tudo uma questão, faz certo, e ela sai, e tem que deitar a faranha, é, e ela sai com mais facilidade, exato. É, tem que deitar a faranha, vocês sabem que eu não faço muito isto, eu não tenho uma pastelaria para vender isto, isto é, a gente temos um restaurante, e gostava de ter, na altura, que a gente começamos a procurar, o negócio aqui na Inglaterra, era para abrir uma pastelaria, não, era para abrir em um restaurante, o que apareceu para isto, que a gente queria era uma coisinha pequenininha, não era nada disto, mas, como, quando eu peço uma coisa, a daí, ele, ele dá-me tudo em ponto grande, e eu, tenho que me contentar com o que o nosso senhor me dá, não é, e agradecer, eu que eu agradeço, e a gente vai pôr a cor, e se vocês tiverem um cortante, façam ele mais pequeno, estão entendendo, se for principalmente para venda, a 180, façam ele mais pequenininho, que isto está muito assim, grande, e eu vou acabar de encher, e quanto para cozer, eu vou cozer eles, a 180, e isto é, os papéis das cavaquinhas, vocês colocam um papel de sonha, para elas não virarem ao cozer, elas vão, não é preciso pentear, vocês só colocam elas assim, e vai a cozer 180, e depois eu já passo para a próxima etapa, e aqui, a tânia, estão a ver que já está, o nosso molho, o nosso, os ovos moles, já estão um pedacinho sujos, mas é da massa fiada, e eu fiz o meio dos ovos moles, e deitei um pedacinho de calda que ele fez à parte, a uma aveira, para ficar mais molinha, para eles poderem, se agarrar direitinho, e não ficar encarçado, cuidado, se querem muito encarçado, algum caro assim, nem precisa de fazer, mas vocês colam, vocês tentam passá-las assim, uma a uma, e isto não é mergulhado, e tem que ser muito cuidadoso, põem aí uma rede, e têm que passar elas com cuidado, porque isto acontece, estão a ver aqui, meninas, isto, acontece, vocês têm que fazer isto, e voltar a cocor, aqui, e já adiantei o trabalho, geralmente, às vezes acontece, de uma ou outra, a despregar, fazem, não, continuam no vosso trabalho, na mesma, pronto, quem viu nunca achar mais uma, e já vou por mais uma rede, estão a ver isto processo, pronto, e agora, passam a esperar que a nossa calda, acaba de ferver, para depois vir passar à parte do açúcar puxou, vamos, meninas, e a gente, temos a nossa calda, só, com o ponto feio, e a voa de estar, para vocês verem, está quente, mas tem que ser, feio e forte, ok, estão a ver, pronto, e eu já vou levar para o outro lado, bem, a nossa calda, que está a cair, vou deixar ela reforçar um bocacinho, e o que vocês têm que fazer, é isto, ir puxando a calda, e puxando ela na panela, estão a ver, ela vai começar a ficar branca, sempre puxando, com uma colher de pau, até ela ir começando a ganhar, cristal, mas ela tem que ficar um pedacinho, e só estou ensinando a isto, que tem que pôr uma tala móvel a carregar, vocês vão começar a ver, olha, já estou aqui a fazer, isto demora um bocacinho, porque tem que estar uma coisinha mais para aí, olha, estão a ver, ela já fica branca, olha, isto que vocês têm que começar a fazer agora, nesta fase, vocês vão puxando ela, e puxando sempre, se ela der ao lado que é branca, quando ela tiver toda branca, é que vocês, vamos passar a face de foneio, está bem? Bom, na energia, tenho aqui a minha calda puxada, eu tive que mandar, para um toche mais pequeno, aquele toche é bom para puxar, quem tem aqueles tachos de cobra, ainda são melhores, eu tenho aqui qualquer coisinha pertente, não sei o que é, deve ser do toche, e eu agora vou começar a melhorar as nossas argolas, estão a ver, vocês fazem isto, e passam elas para cá, e estes açúcares, vocês a seguir aproveitem para outras coisas, nem quer dizer que vocês deitem isto fora, por favor, isto é um doce trabalhado, é por isso que também não tenho muita vontade de o fazer, vocês podem cobrir elas assim, só passar o açúcar por soma, porque isto dá muito trabalho, e é um doce caro, isto não é um doce que vocês possam vender barato, isto é mágico, na altura também era bastante caro isto de doce, se vocês sabem, ou uma com o doce do ovo, é caro, e, se vocês fazerem grandes quantidades, claro, porque vão fazer, não vão fazer só um colho de açúcar, eu fiz um colho de açúcar, mas vão ter que fazer, muito mais quantidade, e aí já passam, na panela que vocês puxarem, pronto, estão a ver, e acesse suivamente, e é esta calda acém, se vocês quiserem passar, mas puxam menos um pedacinho, as cavacanhas, novamente vocês passam, também, e eu não o faço, porque eu acho que é muita quantidade de açúcar, e não há de seque, para laveira, pronto, e não vou passar mais agora, só vou dizer, que isto vai muito sequer, várias horas a sequeira, pois estarem bem cita, vocês arrumam, em caixinhas, não põem umas em cima das outras, isto direto, nas pastelareias, são arrumadas em bandejas, e são cervejas, agora não sei se é pão de gel, se é perquilho, isto é tipo, mais ou menos, o preço, de um doce de ovos, não só, ou de um brigadeiro, são coisas que, talvez não é, pelo, pelo, mas sem, pelo trabalho, que dá para fazer, eu espero que vocês gostem, desta receitinha, mais uma população, beijinhos, e um feliz natal, bem, meninas, e eu, vou confessar, uma remeia, mas é bom acontecer, a caíca, sem ninguém me vai perguntar, a cauda, eu puxei-me a um telha, não começou a puxar, num lado e a no outro, e porque um lado, é roame, muito branco, estão a ver, isto até é bom que aconteça, para eu explicar, é que aí, estão mais cristalizadas, e aqui menos, o que é que ele fez, fervei um litro de água, juntei a cauda, e tirei-lhe metade do ponto, e, estão a ver elas, o direito de elas ficarem, é este, estão a ver, elas agora vão ficar a secar, outra coisa que eu quero dizer a vocês, tem, o resto que ficou, não é, o que segurou, há do estabelar, e vocês aproveitem, esta calda, vocês derretem, calam, e podem fazer o caramelo, com o molotov, nada vai para o luxo, tudo, tem que ser aproveitado, ok, eu lembro-me, na panha de águia, como é que se fazia, todas estas caldas, eram derretidas, eram coadas, e eram aproveitadas, para fazer calda, para pastas de nata, portanto, nada pode ir para o luxo, se vocês aproveitam, vão, veem, o que é que podem aproveitar, claras, o que é que podem fazer, espelhos, e isto, se vocês quiserem, podem rechear, o prêmio de ovos, podem rechear, o doce de ovos, ovos molos, podem rechear croissans, como podem fazer, uma linda palva-lova, e pegar, fazer um caramelo, para deter, e isto, por soma, com as amigas, e já está, espero que possui, e continuem, porque é a maturona, beijinhos, e continuem,